Os Mistérios do Mar e do Amor, essa mistura que já é intrigante por si só, ganha mais força ainda em Traço de Giz, o quadrinho mais premiado da história da Espanha, que nos conta uma história enigmática com momentos de suspense, violência, sexo e erros que só seres humanos podem cometer. Tudo isso somado a uma arte espetacular. O quadrinho conta a história de Raul, que navegando em alto mar acaba sendo levado graças a uma tempestade pra uma ilhota que não consta em absolutamente lugar nenhum. Um cenário pacato com apenas dois habitantes, uma estalagem, um velho farol desativado e um muro com estranhas mensagens. É com esses elementos sem aparentemente nenhum tipo de utilidade que Raul passa a se questionar quanto ao sentido de tudo aquilo. No fim, perguntas não faltam para o leitor que termina de ler Traço de Giz, que a cada leitura nos apresenta elementos que não foram notados anteriormente. Uma HQ arrebatadora.